Fala aí galera, beleza? Sou PicJackman e dá mais um vídeo aqui de Overwatch. Nossa, tem um cara que se chama Genji, Genji, acho que é Genji. Vai ser louco, próximo vídeo, né? Mas esse vídeo é o que eu falei que ia jogar com o Soldado 76. E é o seguinte, esse cara aqui eu gostei pra cacete dele, tem um estilo bem parecido com os personagens do COD normalmente. Ele tem um rio, ele tem corrida e ele tem tiro normal. Bom, gostei dele, ele tem uma bomba, botão direito, deixa eu usar aqui. Sai três bombinhas, ela explode uma área, é relativamente pequena, mas é muito útil. Gostei bastante dele, então eu resolvi usá-lo nessa partida, como eu disse no anterior. E no anterior eu também disse o seguinte, se você não viu nada desse jogo, pô, veja um outro vídeo. Como eu disse também, eu não sou muito um cara comum assim pra falar, pra ver outros vídeos. Mas, é o seguinte, eu acho que vale a pena ver o primeiro vídeo. Opa, nossa, já tô batendo em tudo aqui. Porque, eu expliquei bastante do jogo, se você nem tá entendendo porra nenhuma. Acho que vale a pena. Se você não tá entendendo nada e não quer mesmo ver o vídeo e quer alguma explicação simples, é o seguinte. O mais simples que eu... Eita! O que eu consigo falar é que o jogo é uma mistura do COD, um pouquinho de COD, é parte do FPS, assim. Com muito de TF2 e relativamente bastante de algum mob, por exemplo, um LOL da vida. Você tem os champions e, assim, né, o TF2 também tem personagens diferentes. Mas eu acho que se aproxima mais de um LOL da vida, porque você tem skills também. E os carinhas, eles de fato são... são muito diferentes. Ahn... Oi, Kai. É... Eu também acho que é interessante falar que parece um LOL. Porque no TF2, a maioria dos caras, assim, você tem... Claro, você tem os caras que são mais suporte, são caras que são mais tanque. Mas, de modo geral, todos atacam. Aqui, embora também todos ataquem, tem uns que atacam... Ih, caralho, deixa eu usar um rio aqui, tô esquecendo. Tem uns que atacam muito pouco mesmo. Acho que combina mais com LOL. Talvez eu esteja falando merda, talvez seja porque eu não gosto muito de TF2. Nem joguei muito. Não manjo tanto. Mas, se eu estiver falando merda, desconsiderem. Não é por mal. Ih, caralho. Deixa eu usar um Q aqui. Que é o ult dele. Fica na mira ali, mira do infinito. Opa, filho da puta. Ah, morre, diabo. Caraca, é uma torre, mano. Ah, não, não é não. Ou é, não sei. É, é uma torre. Caralho, não é uma torre. Ok. É, mas não é. Mas, seguinte, o jogo, ele tem isso aí do LOL do TF2. Eu acho que muito esse esquema do combate, ter cinco carinhas. Acho que são cinco, né? São. E você, assim, jogando com um time, né? Tudo bem, cinco carinhas não é coisa de TF. Mas, com você também, né? Caraca, eu vou retirar o que eu disse. É muito parecido com o LOL, esse negócio de ter cinco carinhas, mas é bem parecido com o TF, de você ter um time fazendo aí as coisas diferentes, mas meio que todo mundo sendo carinha de tira. Cara, deixa eu matar alguém aqui. Não vai dar. Deixa eu usar um rio. Beleza. Foi pra onde? Voltou, né, filho da puta? Sabia. Já vi que tem outro cara aqui. Beleza. Caraca, vai tomar agora, hein? Nossa, tomou. Tomou, tomou na budinha. Cara, eu vejo e eu tenho vontade de errar os tiros. É isso. Cara, deixa eu usar o tiro automático aqui. É. Ô, filho da mãe. Não. Maldito. Ah, vamos aqui por trás mesmo. Hum, por trás é mais gostoso, né? Mais gostoso que a gente mata e não morre. Essa que é a parada de ir por trás, né? Você mata e não morre. Toma, toma. 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 Morri. Nossa, não deu pra apertar o botão direito. Que bosta. Ok, né, feio. Nossa, pulei ali sem querer. Que bosta. Duas bosta. Mas estamos jogando bem aqui. Eu não sei como que eu vejo se eu estou em primeiro. Mas espero que sim. Espero que esteja em primeiro. E, pô, o jogo é divertido pra cacete. É... Vocês viram ali? Eu fui... Estava jogando... Ih, caraca, vai me copiar mesmo, tio? Na cara dura? Você é louco? O jogo é divertido. Eu estava lá. Estava dando uma camperagem. Estava... Sei lá. Fazer um monte de coisa. E... Me diverti bastante. Espero que eu não tome dano de queda. Ahn... Caralho. Ok. Headshot ali? Não. Não. Fui com a menina, a Tracer. Ahn... Ahn, ok. Ela explode aquilo. Beleza. É... E assim, o jogo, ele é... Doideira total, né? Cara, esse 99% tem que ficar aqui... Se chegar sem, a gente perde? Acho que sim. Então a gente jogou bem, né? Cara, vamos... Vamos ficar aqui no ponto. Que vale a pena. Oh, porra. Atira, meu filho. Tá travada essa porra, essa arma? Vamos ficar aqui no ponto que vale a pena, né? Vamos matando os caras. Usar um rio aqui. Beleza. Ahn... Ih, caralho. Deixa eu usar isso aqui. Beleza. Ahn... Pega essa menina aqui. Pega esse cara aqui. Aê! Beleza! Ganhamos. É isso mesmo. Nossa, ganhamos com 1%, mano. Caralho. Nossa, esse daí foi... GG. GG que... Puta, GG não é só quando acaba o jogo, não. Nossa, esse daí foi... Foi da hora. Espero que a próxima também seja boa. E galera, o seguinte é... Nossa, agora que eu pensei. Aquela... Aquela ida por trás minha deu uma bela ajudada. Então, ah, fiz alguma coisa. O jogo, como eu tava dizendo, né? É bem divertido. Ele é um jogo totalmente casual. Mas eu acho que... Provavelmente... Vai ter muita gente jogando ele de forma realmente muito tática e bizarramente bem, né? Tem uns personagens aqui que... Que você vê que... Eles são feitos pro... Pros opezinhos, né? Os opezinhos já vão chegar ali, matando todo mundo e tal, pá. E... Vai ser aquela loucura, né? Claro. Ahn... Cara, deixa eu tentar defender aqui um pouquinho, mas... Tá, não deu. Beleza. O time também não foi muito. A gente não tá com tanque, né? Quer dizer... Tem um tanque, ok. Mas... A maioria dos outros caras são... São mais porradeiro. O que não é ruim, nem bom. Mas é o seguinte, o jogo... Nossa, ele... Cara, ele é surpreendente. Eu... Já disse isso. Tava esperando um jogo, assim... Normal. Um jogo ok. Não tava... Filho da puta! Não tava esperando um jogo muito bom. Tava esperando um jogo... Um jogo bom. Um jogo que... Nossa, vale a pena, talvez, comprar numa promoção. Esse jogo aqui... Eu tô vendo que... Que eu vou ficar bem triste, porque eu provavelmente não vou conseguir comprar. E... Ele tá bem da hora. Não sei se no beta ele vai ser melhor do que na versão final. Espero muito que não. Porque a... A versão final legal é... É ser melhor que beta, obviamente. Mas... Não sei. Não tem como... Como ter certeza, não. Ahn... Cara... Tem esse cara aqui. É bom matar, beleza. Mata ali, mata ali. Aê, boa. Ahn... Ela voltou... Pra onde? Cara, da hora que dá pra ouvir a mulher. Tipo, ela fala e... E você fala... Opa! Ela tá... Aqui nesse lado. Ou não? Ela tá aqui naquele outro lado. Bem interessante. Aqui não tem... Ah, tá. Beleza. Pra ver ali em cima... Nossa! Roube kill! Já roubei kill, já. Terceiro vídeo, se eu não me engano. Já tô roubando kill. Nossa! Toma! Toma! Boa, amigão! Boa! Boa, amigão! Boa! Deixa eu usar isso aqui. Ahn... Sai, cara! Caralho! Claro que eu ia morrer, né? Seis abatixos em série. Beleza! Fui muito bem ali. Matei seis direto. Fiz um kick-trick basicão, né? Tipo, seis basicão. Basicão, ok. Mas, pô, eu espero que a gente ganhe. Espero que não fique 99% ali, né? Tem que defender. Mas, é. Não pode... Não pode tirar o olho nunca, né? Dá uma porrada nesse cara. Não precisa dar porrada no cara normal. Tipo, normalmente. Cara, eu ouço passos aqui. Ih, caralho. Eu ouço pessoas aqui, né? Tipo... Tem isso também, né? Tem outras pessoas aqui no jogo. Pô, o Bobeu dançou, mano. O jogo é assim. O Bobeu dançou. Ah! Sai! Nossa, toma! Tirei os caras ali do... Do bagulho de capturar, mano. Caralho. Peguei bem as. Beleza. Ah! 99! Ganhamos! Ou não. Prorrogação, ok. Tempo extra. Ou extra, como falou. Agora ganhamos. Beleza. Então, é o seguinte. GG aqui. Gostei bastante das partidas. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Falei que ia jogar bem ali com a gente 76-1, pelo menos. E não, não fiz a jogada da partida. O cara foi melhor ali que eu. Espero que tenha sido boa. E, caraca, pelo jeito foi boa mesmo. Mas, galera. Caraca, foi bem boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deem like. Deem favorito, como sempre. Se vocês gostaram. Se não gostaram, dê deslike. Comentem aí também o que vocês estão achando da série. E é o seguinte. Se inscrevam no canal pra ajudar também o canal a crescer. Pra ter mais divulgação, né? Mais visualizações, tipo de coisa. E também, claro. Quando vocês pegam e assinam o canal. Vocês pegam as postagens ali quando são lançadas. Mas é basicamente isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse anteriormente. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Tchau.